Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco Quero ver tu remexendo, resculento, essa planta é que o sol raiar Esse teu fungado quente bem no pé do meu pescoço Arrepio o corpo da gente, faz o velho ficar moço E o coração de repente bota o sangue em amor Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando, eu quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo, resculento, essa planta é que o sol raiar Quero ver tu remexendo, resculento, essa planta é que o sol raiar Esse teu suor sagrado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado com esse cheiro de flor Tem o gosto temperado dos temperos do amor Vem morena pros meus braços, vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando, eu quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo, resculento, essa planta é que o sol raiar Quero ver tu remexendo, resculento, essa planta é que o sol raiar Quero ver tu remexendo, resculento, essa planta é que o sol raiar Quero ver tu remexendo, resculento, essa planta é que o sol raiar